Olá, pessoal. Quero trabalhar com vocês a lei de Avogadro, que é também conhecida como hipótese de Avogadro. Seria um complemento às outras leis dos gases, a lei de Boyle, Charles e Gay-Lussac. Avogadro vem e propõe essa que hoje a gente chama de lei de Avogadro, certo? Mas, na época, isso aí foi mais ou menos em 1800, na primeira década dos anos 1800, naquela época ele realmente não tinha como provar que essa ideia era a ideia certa. Mas, sim, ele estava certo. Então, do que se trata e por que Boyle conseguiu demonstrar o que ele se propôs, Charles, Gay-Lussac também, mas Avogadro não. Bom, gente, a ideia é o seguinte. A ideia é que quando um gás está numa determinada pressão e temperatura, certo? Vamos dizer temperatura ambiente e pressão ambiente. O volume do gás é proporcional à quantidade de partículas, certo? Então, como assim é? Não é proporcional à massa do gás, porque tem gases mais leves e outros mais pesados. Não é proporcional a nenhuma outra variável. É apenas o número de partículas, a quantidade delas é o que importa, certo? Então, não faz diferença se o gás é o gás A, B ou C, certo? Não é importante qual é o gás. O volume, desde que ele esteja numa temperatura e pressão sempre igual, o volume do gás será o mesmo, desde que tenha a mesma quantidade de partículas ou número de mols, certo? A gente representa N grande, N maiúsculo, o número real das partículas do gás. Por exemplo, se eu estou falando do gás hélio, N é o número de átomos de hélio ali. Se eu estou falando do gás oxigênio, N grande é o número de moléculas de oxigênio ali. Mas, como esse é um número gigantesco, né, são milhões e milhões e milhões de partículas, normalmente o pessoal prefere usar a quantidade de substância, também chamada número de mols, com esse N minúsculo, certo? Então, o nome técnico é quantidade de substância. Então, mas que reflete, né, reflete a quantidade numérica das partículas daquela substância, daquele gás. Então, de onde que a Avogadro está vindo com essa ideia? É que é o seguinte, o pessoal já tinha se dado conta, ao fazer reações químicas com gases, tá, que havia umas proporções simples de volumes envolvidos nas reações. Como assim? Por exemplo, se tu fosse fazer a combustão do gás hidrogênio com o gás oxigênio para dar vapor de água, certo? Se tu fizer isso em fase gasosa e medir os volumes, tu vai perceber que tu gasta dois volumes de hidrogênio para um volume de oxigênio. Vamos dizer que cada um desses quadrados aqui, ou desses cubos, tá, ele representa um litro, certo? Então, seria aqui dois litros do gás hidrogênio para um litro do gás oxigênio. E isso dá dois litros, né, do vapor de água. Então, quando tu lembra que, digamos que tu suponha que o teu balanceamento estequiométrico está correto, que é dois H2 para um de O2, dando dois de H2O, que seria essa a proporção estequiométrica, e tu vê que os volumes acompanham bem certinho essa hipótese aí de balanceamento, Então, né, você começa a ligar as coisas, o Avogadro fez isso e disse assim, olha, eu acho que os volumes de gás, eles refletem simplesmente o número de partículas. Então, aqui, foi no desenho, né, foi colocado quatro moléculas em cada quadrado desses aqui, certo? Nos primeiros, você tem moléculas de hidrogênio, e depois aqui tem as moléculas de oxigênio. Ao reagir, você tem as moléculas de vapor da água. Então, essa é a ideia. Não importa qual é a substância que está envolvida aqui. O que importa é o número de partículas, né, vai ser o que determina o volume do teu gás, certo? Então, dois mols de hidrogênio vai dar dois volumes, um mol de oxigênio vai dar um volume, e assim por diante. Outra reação, né, é essa aqui, entre gás hidrogênio e gás cloro. Então, o cloro tem moléculas bem mais pesadonas, um pouquinho mais volumosas, porém, cada um desses quadrados aqui, ou desses cubos, ele, vamos dizer que tem um litro do gás, certo? Então, tem uma quantidade de moléculas de hidrogênio, aqui desenhado quatro, né, só para título de ilustração, e de cloro também, foi desenhado quatro, mas representa quantidades iguais de cada gás. O que que dá? Dá HCl, ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, dois volumes de HCl. Que está de acordo, né, o balanceamento H2 mais Cl2 tem que dar dois HCl, senão não fecharia essa tecometria. Quando você lida com substâncias que não são gasosas, você praticamente pode ignorar o volume delas, porque os gases, tá pessoal, os gases, eles são muito mais volumosos que a matéria condensada. Então, aqui, nós temos, né, a representação em duas etapas da combustão do carbono. Primeiro, o oxigênio reage com o carbono, dando o monóxido de carbono, CO. Então, você tem aqui uma porção, né, de O2, vamos imaginar talvez um mol de O2 reagindo com dois mols de carbono. Resultado, dois mols do gás CO, percebe? Então, de um mol gasoso, você passou para ter dois mols gasosos aqui. A seguir, você vai continuar fazendo a queima. Agora, o CO vai ser queimado, indo para gás carbônico. Então, dois mols de CO reagindo com um mol de O2, produz o quê? Dois mols de gás carbônico, certo? O balanceamento está de acordo, né, 2CO mais O2, dá 2CO2. Mas você percebe que agora o volume gasoso, né, está variando no sentido de diminuir. Você tem aqui quantos, um, dois, três volumes gasosos nos reagentes aqui embaixo, dando dois volumes gasosos dos produtos, né, do produto CO2. Você percebe? Então, tem uma variação de volume acontecendo aqui. Mas, né, o ponto importante que o Avogadro frisa, não importa qual é o gás. O que importa é que o volume só depende do número de partículas que estão ali, ou do número de mols, né, dada as condições de pressão e temperatura fixadas. Então, tá, como que a gente coloca isso em uma expressão mais matemática, formalizando? Então, a gente vai dizer que, sob uma temperatura e uma pressão constante, o volume é proporcional à quantidade de partículas, o número N grande de partículas. Ou ainda, que o volume do teu gás, ele é proporcional ao N minúsculo, que é o número de mols, isto é, a quantidade de substância daquele gás. Se você passar dividindo o volume, dividido pelo número de mols, pela quantidade de substância, você vai ter o quê? Você vai escrever que volume sobre N e V sobre N, mantido temperatura e pressão constante? Então, o resultado vai ser uma constante, certo? Uma maneira de você reduzir ainda mais essa expressão, é usar esse símbolo aqui, ó, você coloca V com uma pequena barra em cima. O que é isso? A pequena barra em cima quer dizer que é o volume molar, ou seja, o volume por mol da substância, certo? Então, é uma notação possível, às vezes ela é usada assim, uma barra em cima, às vezes não é colocada a barra em cima, mas é o que quer dizer, se eu tenho, vamos dizer que eu tenho 40 litros, é o volume do meu gás, e são 2 mols, são 40 sobre 2, dá 20, então são 20 mols por litro, então isso é uma expressão do volume molar. E Avogadro está nos dizendo o seguinte, o volume molar em uma determinada temperatura e pressão é uma constante, certo? Em outras palavras, todos os gases vão ter o mesmo volume molar naquela temperatura e pressão. É isso. Então, essa é a ideia do Avogadro, uma ideia bem importante para completar as nossas leis empíricas dos gases. Fechou? É isso aí. Um abraço, então.